Fala meu povo, voltamos com o segundo episódio de The Witcher, essa primeira temporada que está apenas no segundo episódio aqui em nós, no nosso coração, mas eu já estou muito apaixonada, já estou tipo, blup, blup, sabe o que é isso? É eu passando ali na frente de várias outras séries, no meu ranking de séries, eu já estou tipo, opa, saiba aqui um pouquinho, The Witcher, eu estou completamente entregue, menino Henry Cavill, ele está de parabéns pelo empenho, pela força, pela magnitude, não está? Ele está incrível, concorde comigo, panamente, para de graça, 2019, a gente não tem mais esse tempo para marir do ciumento, entendeu? Já passamos dessa fase, deixa isso lá para a década de 80 Estou fazendo tipinho de internet, é o que a galera espera Não faça, então, mas a galera, sabe, por quê? Eu sou aquariano, Cris, eu só quero fazer as pessoas rir, eu sou aquariano e tenho vários sagitários no meu mapa Então, Henry Cavill, parabéns pelo empenho, você merece um M pelo seu empenho Fica a dica, assistimos então o primeiro episódio, o vídeo já saiu aqui no canal Se você não está acompanhando o nosso review desde o começo, para aqui e volta Se você não está acompanhando o nosso review desde o começo, estou trabalhando à toa Exatamente Para, volta Nós faremos um vídeo por episódios da primeira temporada de The Witcher aqui no canal Isso Já está publicado o vídeo do primeiro episódio, ele saiu às 4 da manhã, junto com a série na Netflix E agora estamos publicando aqui para você, provavelmente às 5 da manhã, publicaremos de hora em hora O vídeo do segundo episódio da primeira temporada de The Witcher E se a gente fizer de duas em duas horas? De duas em duas dá mais tempo para a galera curtir Para a galera assistir Pode ser, né? Não é? Então, 6 da manhã É Fica aí a dica para você É assim que nasce ideia no nosso coxinhané de aqui É assim, é do nada, Brasil É durante a gravação Enfim, se você está acompanhando junto com a gente, saiba que ao longo do dia teremos vídeos de todos os episódios A primeira temporada tem 8 episódios Boa Esperamos você aqui Mas vamos lá, nesse segundo episódio a gente conheceu a personagem Yennefer Êêêê Que é uma feiticeira famosíssima do universo de The Witcher E que tem uma curiosidade, Pandaband, sobre ela Ah, você fica guardando coisinhas pra mim Trago curiosidades, jogadoras Então, despeja esse conhecimento Extras, os extras do DVD estão aqui no nosso canal Ah, boa O que que acontece? Lá na CCXP rolou um painel de The Witcher com o Henry Cavill e com a showrunner da série E você conseguiu ouvir alguma coisa a mais do que olhar o Henry Cavill? Conseguiu, eu presto atenção nas coisas do DVD E o que acontece? A showrunner da série disse que ela teve liberdade criativa em praticamente todas as áreas dessa história Porque foi tudo baseado nos livros e não nos games E alguns personagens nos livros não tem background, não tem origem, não tem nada É porque a perspectiva você vê pela visão do protagonista Do Geralt de Rivia Exato Esse Geraldão maravilhoso que tanto amamos Agora, a personagem Yennefer, que é uma personagem muito importante pra história Ela é muito poderosa, ela é muito conhecida, ela é enaltecida aí pelos fãs dos livros, fãs dos games e tudo mais Mas, ela não tem história de origem, nem nos livros e nem nos jogos Então a showrunner disse que foi um deleite pra ela particular construir a origem da Yennefer E esse episódio foi o episódio que a gente conferiu a origem da Yennefer Então podemos dizer que esse segundo episódio é 100% original e criado pela showrunner da série Junto com oito roteiristas que fazem parte da história junto com ela, pra fazer dar sentido Mas eu achei legal trazer essa curiosidade, assim, porque eu sei que é uma personagem muito querida pelos fãs já da franquia The Witcher Então, queria muito saber a curiosidade aí de vocês, o que vocês acharam, vocês que já eram fãs da personagem Conta aí nos comentários, o que vocês acharam dessa origem, dela ter essa desfiguração corporal E de provavelmente ser trabalhado com o tempo isso aí na história Nossa, e parabéns pra maquiagem e tal, pra tudo, toda a desenvoltura dela Tava bem bonitinha, né? Porque se você pega uma foto da atriz, a atriz É, ela, cara, ela é muito gata, né? E é completamente, até a altura, tudo, tudo é diferente É, enfim, eu achei incrível Eu também Óbvio que tem uma jogada de câmera e tudo, mas eu achei muito gostosinho esse episódio Porque é realmente o que a showrunner falou, né? Que a gente vai acompanhar essa história a partir do ponto de vista de três personagens principais Sabe o que me lembrou? A casa do preto e do branco lá da Fahy Ah, é muito parecido, né? É, né? Tipo, ela sendo maltratada o tempo todo E tipo, você tem que aceitar que você vai se tornar essa pessoa ruim aqui São desafios, né? Desafios que você vai tendo que provar que você tem como superar tudo aquilo ali No primeiro episódio, então, a gente viu um pouquinho da origem da Ciri Vimos um pouquinho sobre o Geralt, mas não muito ainda E agora, nesse segundo episódio, a gente entrou no universo de Yennefer, então E descobrimos que quem trouxe a magia pra esse mundo foram os elfos Eles são os originais do rolê da magia Achei muito legal Também E a gente viu muita coisa ali, muitos personagens interessantes aparecendo Sempre quando eu brinco um pouquinho com esse mundo de fantasia, esse discurso é sempre trabalhado É Mas é interessante como eles jogam isso, né? Porque os elfos perderam Me lembra muito um jogo de RPG que você não conhece Acho que você conhece Chamado Torbenta Aham Onde os elfos, eles foram expulsos do reino deles Sim E eles vagam pela terra como se fossem mendigos, né? Sim Como se fosse... Se toda a história, todo o passado deles tivesse sido apagado E eles não conseguem viver longe daquela tristeza É Porque eles são seres que vivem muitos anos Então, assim, a tristeza dura muitos anos também Exato E, assim, eu acho que não tem como não comparar Todo mundo fica pegando esses conteúdos que são fantasiosos e medievais E comparando com outros tantos Em Game of Thrones, por exemplo, a gente tem o medieval Raiz Que trabalha no máximo com magias e bestas fantásticas Que são os animais fantásticos A gente não vai muito além disso Mas, por exemplo, a gente tem em Diablo A gente tem um universo também bem parecido, assim De monstros e criaturas místicas bem diferentonas E aí você consegue enxergar um pouquinho desses elementos também ali Mas tem uma cena nesse episódio que se separa totalmente de Diablo Quando o Bardo tá andando com o Geralt e fala assim Vamos procurar algum demônio? Aí ele fala Isso não existe É, é verdade E acabou! É Acabou! Não é esse universo aí que você tá pensando Isso é outro jogo É esse outro jogo É muito legal E não tem como não comparar também com O Senhor dos Anéis Que é o universo mais conhecido de forma popular Com a presença de elfos E aqui a gente vê os elfos até fisicamente semelhantes Não dá pra fugir muito daquele biotipo do elfo Pessoas muito magrinhas, lourinhas, bem branquinhas Com orelhas pontudas e tudo mais Só que a história já vem disruptiva trazendo um elfo negro na floresta Sensacional E eu achei isso muito legal Porque primeiro eles te apresentam esse personagem Não te diz o que ele é Depois eles te apresentam os elfos de fato E aí você cria um estereótipo na sua cabeça Isso Ou seja, um elfo como sempre E aí eles voltam pra floresta com a Ciri E o garoto é um elfo E eu achei isso fantástico Foi assim, muito pra quebrar mesmo a sua expectativa da história É, e levando em consideração E assim, eles estão jogando história na nossa escola E a gente não tá nem percebendo É Houve a conjunção dos... É conjunção, não é? Das esferas A conjunção... Não, mas é conjunção mesmo, né? Acho que é Conjunção das esferas Agora eu tô com muita informação na minha cabeça agora E aí deu ruim Todo mundo tentou conviver Os seres humanos estragaram Não dava, não dava Gente, você pode até conviver Elfos, gnomos, dragões, monstros, todo mundo Mas aí na hora que tu fala Ah, que tal um humano também? Dá ruim É tipo óleo e vinagre, sabe? Que faz... Separa, não tem condições A gente não tem maturidade pra viver com outras espécies Então, mas esse é o pensamento Que os humanos no poder têm E que os outros seres têm Sim O Geralt não tem esse pensamento Não, ele é muito pacificador, gente Amo Geralt Greenpeace É Ele é maravilhoso São ruins mesmo Fizeram ruindade mesmo É Vivem numa era de ruindade Sim Só que se você viver Prosperar Trabalhar Conquistar Você consegue mostrar pra eles Que a história pode ser diferente Sabe o que eu tô observando? O Geralt é do textão É, total Ele tá no meio da batalha Quase morrendo Apanhando O maluco falando Não, porque eu quero me vingar Seres humanos Sucks Detesto seres humanos Blah E ele fala Que isso, amigo Lute Trabalhe Prospere Saia daqui Construa seu próprio reino Depois você volta Bota o dedo na cara do humano E fala Ah, eu sou mais forte Ele é muito assim, né, cara Muito do textão Achei fofo Para de perder tempo Exato Tudo que o Geralt fala é isso Para de perder tempo Agora tem uma pergunta Em termos que eu acho importante A gente ir progredindo na história E ir também avaliando Tecnicamente tudo O nosso pequeno Qual o nome do cara? Silvano? Silvaro? Silvado? Não lembro o nome dele O carinha do chifre Que tava lá na plantação Ah, o Sátiro O Sátiro Ele e os elfos O que você achou da caracterização? Tava muito Dark Crystal pra você Ou tava ok? Tava ok Tava bom, né? Cara, não tenho nada a reclamar Eu achei Assim, dá pra ver Falar tipo Ah, ok Não é humano É humanoide Mas não é humano Então, mas dá pra ver E é por isso que o ser humano Que o camponês ser humano Fala assim É uma besta Sim, mas não é CGI É um monstro Não, não é CGI É CGI A cara dele tava toda esticada Mas não é máscara Nem nada disso É CGI mesmo Só na cara Só na cara Ele tava com a cabeça verde ali É, pode ser Porque chegou uma hora Que eu acreditei Mas Cris Eu acho que a gente Eu acho que a gente não tem que ficar caçando CGI Mas não A gente tem que mergulhar na fantasia Eu não fiquei pensando Eu falei É um humanoide Diferente Por isso que eu chamo de monstro E acreditei Tá bom Se esse bicho entrar aqui Eu falo Aí, aí Como é que estão os elfos? Não acredito Tá bom Cara A gente já passou o primeiro episódio caçando CGI O segundo episódio Acabou nesse Não quero mais o terceiro episódio com Ah, mas o CGI Não, acabou Ótimo CGI Dez Dez e dez Dez e dez coxinhas Tá bom, então Paramos de caçar CGI Se você viu o filme Vamos conversar Você que tá caçando CGI Nos comentários Vamos conversar comigo Cris É comigo Eu sei que não é com panda Mas tem isso que eu queria falar Queria falar também da Yennefer Lá na casa do Preto e do Branco Que ela tá lá com o cara Que ela se apaixonou E aí não se apaixonou coisa nenhuma Iludiu a gente Porque ela tava enganando o cara O cara tava enganando ela Tá todo mundo se enganando nesse rolê E termina o episódio Com uma cena belíssima dela Com as cobras E ela ali Acho que ele enganou ela sim Porque ela Não, ele enganou ela E ela enganou ele Ela enganou ele no que? Só pra pegar a florzinha Sim Ela tava numa missão E ele também Os dois estavam mentindo Ali naquele rolê Ah, mas ela não entregaria De graça a história Que ela tem sangue élfico Será? Eu acho que nesse Daquele momento Então, mas o mal da pessoa Que engana É achar que não tá sendo enganada É Talvez ela tenha falado Tipo, ah, quem é ele? Não usa ninguém Vou contar aqui uma história Que não vai fazer a menor diferença Mas fez porque ele também Tava enganando ela É verdade Ele trabalha com o mago Do primeiro episódio Exato Caramba E aí tudo vai se juntando Vai se juntando E é bonitinho Precisa enaltecer o fato De que o episódio Começa com o cara falando Você é um bruxo? Ofereço 150 moedas Para você me defender De um perigo Que está acontecendo Na minha plantação Eu falei Mas são Ganharemos moedas Nessa missão Eu já tô muito jogando o jogo Dá muita vontade De jogar RPG Dá, dá muita vontade Porque é muito RPG, gente É muito legal Assim, como A estrutura do episódio Vai caminhando Como se fosse um jogo Com pequenas missões Só que você tem Uma história maior De pano de fundo É bem gostosinho, né? E precisamos enaltecer o bardo Afinal, bardos são enaltecíveis Bardos são incríveis Eles são incríveis E esse particularmente É muito divertido Ele é bom no que faz A música que ele constrói No final do episódio É muito legal E eu já te adianto Para que serve esse episódio? Para que? Você concorda que a Siri Tá procurando o Gerald Mas ela não tem ideia De quem seja? Sim Qual é a melhor forma Dela seguir pistas? Com músicas A música vai sendo cantada Será? Em algum momento Ela vai ouvir E vai chegar no bardo Que vai chegar no Gerald Eu amei muito É Vamos para o terceiro episódio Então Já? Quero dizer que Estamos apaixonados Pela série Já me ganhou muito Minha alma É tudo de Gerald De todos eles, gente De Yennefer, Siri Todo mundo Estou vendida Para The Witcher Não sou obrigada A voltar atrás Ai, muita felicidade Vamos para o terceiro episódio Daqui a pouco Peraí 4, 5, 6, 7, 8 Daqui a pouco São números pares Vamos facilitar Para as humanas aqui Daqui a pouco Às 8 horas da manhã Teremos o terceiro vídeo Do terceiro episódio De The Witcher Esperamos vocês Beijo Tchau Bom Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma